Olá pessoal, aqui é o Virgílio e na aula de hoje a gente vai entrar em um novo assunto que é a criação de controles de movimento, ou seja, a criação daquilo que a gente costuma chamar de rig para o nosso personagem Luxo. Acontece que antes de fazer a demonstração da criação desses controles diretamente no Luxo eu preciso fazer uma apresentação básica sobre o que é, como funciona o rig para que a gente possa compreender melhor o raciocínio por trás desse tipo de ferramenta para poder aplicar isso a outras situações. Eu vou demonstrar aqui como esse personagem pode ser rigado, então nós temos já um conjunto de controles que funciona, eu seleciono aqui esse objeto e ao mover, girar ou escalonar esse objeto a gente controla aqui o corpo do Luxo, eu tenho um controle para a cabeça dele, um para esse pivô de rotação aqui para trás, outro para um pivô da frente e um controle geral que eu movimento o personagem inteiro, mas eu não possuo apenas esses controles que a gente está enxergando aqui. se eu habilitar aqui o conjunto completo de elementos que foram criados, nós temos aqui vários sub-elementos ou elementos secundários que eles atuam aqui para movimentar cada uma dessas peças e eles são coloridos porque cada um deles possui um conjunto de propriedades e essas cores indicam essas propriedades que controlam o comportamento deles. Então, aqui quando eu movimento esse objeto, na verdade eu estou fazendo uma reação em cadeia que movimenta esses controles secundários que por sua vez movimentam as peças do Luxo que nós criamos, tá? Então, eu vou retroceder aqui para que a gente consiga ver os fundamentos por trás do Higging. Então, o Higging ou o controle de movimento são esses conjuntos de objetos, relações e restrições que a gente cria para que seja possível movimentar outras formas tridimensionais mais facilmente. A gente está criando aqui, então, uma interface para essa manipulação indireta. Então, voltando aqui ao Luxo, o que nós estamos fazendo é, para facilitar a movimentação do Luxo, porque ele é composto de várias peças, então nós temos uma peça para a cabeça, para o pescoço, nós temos parafusos, várias malhas que nós modelamos e que movimentar cada uma delas individualmente é impraticável, né? Não permite que a gente faça uma boa animação. Então, a gente, para poder movimentar esse conjunto de elementos, nós criamos elementos intermediários que provém uma interface para manipulação indireta. Logo, as animadoras e animadores na técnica 3D muito raramente vão lidar com os objetos de forma direta. Elas, geralmente, vão lidar indiretamente. Elas vão manipular o Higging ou esses controles que, por sua vez, vão fazer a transformação dos objetos. Logo, o trabalho de quem produz esse Higging ou o Higger, ou a Higger, como normalmente se chama nos estúdios, é um trabalho que, ao mesmo tempo, ele é um trabalho de mecânica em que essa pessoa vai tentar analisar, ela vai ter uma visão analítica sobre o objeto, ou personagem, elemento de cenário em que ela vai movimentar. E, a partir dessa visão analítica, ela vai tentar compreender onde esse objeto precisa se torcer, girar, redimensionar, movimentar. E, a partir dessa identificação, essa pessoa vai criar esses controles que permitam replicar esse comportamento na cena tridimensional, ao mesmo tempo em que, além desse pensamento de uma lógica mecânica, essa pessoa também vai precisar pensar do ponto de vista da interface, ou seja, da criação de um conjunto simplificado de elementos que seja intuitivo o suficiente para que, quando alguém verifica, uma pessoa que não participou da criação dos controles, se essa pessoa olhar esses elementos, ela vai tentar deduzir o comportamento deles a partir da posição, da forma e da escala onde eles estão. Logo, então, nós temos aqui esse elemento que ele se estende por volta do corpo, ele nos dá a entender que ele vai controlar o corpo. Então, se eu agir aqui com os atalhos de movimentação, rotação, escala, eu vou supor, mesmo sem conhecer como ele foi criado, que esse controle vai transformar o corpo. Assim como eu posso deduzir que esse corpo aqui vai transformar a cabeça, ou esse elemento vai lidar com uma rotação nesse ponto e esse nesse aqui, e talvez esse aqui que está no chão vai controlar o personagem como um todo. Então, é essa dupla maneira de pensar que a gente vai levar para construir RIGs. Então, a gente vai pensar no ponto de vista da mecânica e da interface. E para fazer isso, a gente precisa lidar com alguns conjuntos de ferramentas que são comuns ao trabalho de quem produz esses controles, que são as armações, ou armatures, na nomenclatura do Blender, que equivalem a uma estrutura, uma estrutura composta por elementos que são os bones, ou os ossos, que é o que a gente viu ali para o luxo. Então, aqui, este elemento, todos esses controles aqui são bones, que fazem parte de um único elemento chamado armature, que contém aqui, vários bones. Então, uma armature, ela é, ela contém vários ossos, ou bones. Além das armações, que são objetos não renderizáveis, ou seja, eles não aparecem na imagem final, a gente também tem um outro tipo de objeto que não tem, não é renderizável, que é o objeto vazio, ou empty, que ele é útil para a criação de pivôs, ou delimitação de espaços, para se fazer movimentações. A gente vai ver isso logo adiante. E, além desses dois tipos de objetos, a gente costuma também lidar com restrições, ou seja, constraints, que são, é isso mesmo que a palavra diz, são restrições que a gente impõe ao comportamento de objetos. A gente pode dizer que um objeto, ele pode girar apenas alguns graus, ou ele pode ser redimensionado até um limite, ou um máximo, ou um mínimo, e assim por diante. A gente vai ver como isso funciona, e, além das restrições, a gente também tem os condutores, ou drivers, que permitem que as propriedades de um objeto sejam transpostas para outro objeto, ou seja, uma propriedade conduz o comportamento da outra. Logo, eu posso movimentar um objeto para rotacionar outro, e a gente vai ver como isso funciona logo em seguida. Então, para que a gente não precise lidar agora aqui com essa criação mais complexa, porque a gente vai, por exemplo, até ver como faz o rig dessa mola para que ela se comporte corretamente, e os pivôs de rotação de todos os elementos, vamos para casos mais simples de uso para que na próxima aula a gente faça a aplicação disso no Lux. Então, eu vou abrir aqui um arquivo que eu já criei, e ele tem algumas malhas e alguns elementos já rigados que eu vou demonstrar como fazê-los. Então, eu vou começar por esse primeiro aqui, que é a porta. Nós temos aqui uma porta, o batente, e uma maçaneta. Para que essa porta funcione, então, funcione, a gente precisa desse olhar analítico para compreender como a mecânica de uma porta vai funcionar. Logo, se a maçaneta está aqui, essa porta, ela vai ter aqui uma dobradiça que vai funcionar aqui ligada ao batente. Para isso, então, vamos criar um objeto que fica nessa posição aqui para controlar a rotação dessa porta. Então, eu vou selecionar a porta, eu vou selecionar aqui também, via 2, as arestas, para selecionar essa aresta de cá, e quando a gente seleciona a aresta, o centro da seleção fica aqui. Vai ser útil para mim, porque eu quero posicionar o cursor 3D aqui. Então, Shift S e ponho o cursor 3D aqui. Agora, eu posso sair do Edit Mode porque eu vou criar um novo elemento via Shift A. E esse elemento vai ser um elemento vazio. Quando a gente vem aqui nos elementos vazios, a gente tem várias opções. Essas opções, elas só modificam a visualização desse objeto. Todos eles são a mesma coisa, eles não são renderizáveis, são apenas opções de interface. Então, eu posso escolher, por exemplo, um objeto do tipo círculo e aqui nas propriedades dele, eu posso controlar a escala ou mesmo outros modos de apresentação. Então, a gente pode ver que um objeto vazio, ele não interfere a forma com que ele está aqui. Eu vou chamar esse objeto aqui agora, pressionando F2, de dobradiça. porque nós faremos o seguinte, a gente vai fazer então com que essa porta, quando eu pressionar R, que ela gire a partir desse elemento aqui. Se eu selecionar a porta e pressionar R, a gente vai ver que ela gira em todos os eixos e a partir desse ponto, que é o ponto pivô. Para fazer com que ela gire a partir aqui desse objeto empty, nós temos algumas opções, e talvez a mais simples seja criar uma relação entre esses dois objetos, uma relação de parentesco. Então, eu vou selecionar a porta, pressiono Shift, seleciono esse elemento e pressiono Ctrl P para criar uma relação de parentesco. Porque agora, mesmo que eu selecione a porta e gire, eu tenho a opção de selecionar esse elemento aqui e pressionar R nele. E agora, a porta vai girar a partir desse elemento quando eu o giro. Acontece que isso aqui ainda não está satisfatório, porque essa dobradiça está girando nos três eixos. Então, o que eu vou fazer agora é criar uma restrição para esse objeto empty. Então, eu venho aqui na aba de Constraints e vou criar uma nova Constraint, ou seja, uma nova restrição para essa dobradiça. E ao clicar nas opções, a gente vai ver várias possibilidades. Uma delas está aqui limitar a rotação. Se eu vier limitar a rotação, eu posso limitar, por exemplo, que o eixo X ele não vai girar, ou seja, ele vai girar entre 0 e 0, o Y também e o Z eu quero que ele gire entre 0 e 90. Por que Z? Porque, olha só, o Z é esse eixo azul aqui dessa seta azul que a gente pode ver por aqui. eu quero que ele gire a partir desse eixo aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, para esse objeto girar apenas no eixo Z, se eu pressionar R, a gente vai ver agora que esse objeto vai funcionar corretamente. Ele vai girar no máximo 90 graus e no mínimo 0. Ele vai girar para cá e para cá. Ele vai funcionar como se o batente estivesse funcionando corretamente. Acontece que quando a gente faz isso, a maçaneta fica lá. Então, a gente pode fazer com que a maçaneta também seja filha ou da porta ou desse objeto. Vamos fazer com que ela seja filha da porta. Então, eu seleciono primeiro a maçaneta, depois a porta e pressiono Ctrl P e peço para selecionar o objeto e agora quando eu giro aqui, então, a maçaneta vai junto. Eu posso fazer com que essa maçaneta gire também. Então, eu posso agora criar um novo pivô de rotação. Eu seleciono a maçaneta, Shift S, cursor para seleção e vou criar um outro objeto Empty aqui, vou colocar um círculo talvez. muito grande. Eu vou colocar talvez apenas setas mesmo. Vou alterar o tamanho dessas setas para ficarem menores. E agora, então, eu também preciso fazer com que esse objeto aqui seja filho desse, porque se eu girar ele vai continuar reto lá. Então, eu seleciono esse objeto Empty Shift esse aqui, Ctrl P, agora, um objeto é filho do outro e ele vai girar corretamente. Então, agora, o que nós precisamos é fazer com que esse objeto também gire a partir aqui dessa desse pivô. Logo, eu vou fazer com que ele seja não mais filho da porta, mas filho desse aqui, já que ele está girando junto. Então, seleciono a maçaneta, Shift o objeto Empty, Ctrl P, então, eu mudei quem é o pai ou a mãe desse objeto aqui. Esse aqui é o objeto que vai controlar a maçaneta. Acontece que eu preciso fazer a mesma coisa aqui. Então, para esse objeto, eu vou selecionar uma Constraint do tipo limitar a rotação e eu posso agora pedir para limitar aqui que no eixo Y ela não vai girar, no eixo Z também não vai girar e no eixo X a gente vai ver quanto que ela acontece se a gente gira 45 graus e olha só, deu razoável, essa maçaneta agora gira 45 graus, a gente pode girar a maçaneta e abrir a porta para ela funcionar corretamente. A gente ainda tem aqui um problema agora, quando a gente gira a dobradiça que, olha só, aquela Constraint, a restrição que a gente aplicou a maçaneta está fazendo com que ela não gire nos outros eixos. Daí, é o que vai ser útil a gente compreender a diferença entre as propriedades aos eixos globais e locais. Aqui, a gente vai definir o espaço global, ou seja, as coordenadas X, Y e Z gerais da cena. Isso está fazendo, então, com que esses limites aqui, eles sejam aplicados globalmente. Por isso que esse objeto, ele está coerente com essa transformação. Entretanto, a gente pode pedir para que essas rotações sejam locais, ou seja, obedeçam a rotação desse objeto. Vejam aqui que o eixo X desse objeto originalmente corresponde ou coincide com o eixo X da cena, mas a partir do momento em que eu giro, opa, eu coloquei errado aqui, voltar para o old space, esse aqui que é o local space. Mas percebam, então, que quando eu giro essa maçaneta, o eixo X local, ou seja, o eixo X desse objeto, deixou de coincidir com o eixo X da cena. O eixo X da cena agora coincide com o eixo Y global. Mas a maçaneta funciona corretamente. Por quê? Porque agora a gente pediu para que esses eixos aqui respondam às propriedades locais desse objeto. Então, ele gira aqui nas coordenadas locais, respeitando as restrições, ou seja, ele só gira 45 graus no eixo X local, eixo X desse objeto, e respeita a rotação da porta. E isso aqui, gente, é o rig da porta. Acabamos de fazer um rig simples de um objeto que é uma porta. Uma outra maneira de explicar também as propriedades, os eixos locais e globais, seria a gente tentar fazer a diferença entre cima, baixo, esquerda, direita e norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste são coordenadas do planeta. Então, independente de onde nós estivermos no planeta, existem lá norte, sul, leste, oeste. Esquerda, direita e semi-baixo são coordenadas locais. Cada um de nós, a partir de onde nós estivermos, teremos noções distintas do que são esquerda, direita, semi-baixo. Então, é a mesma coisa aqui. as coordenadas locais são como essas direções se referem a partir do ponto de vista do objeto e world seria como essas coordenadas se comportam a partir das coordenadas aplicáveis ao mundo como um todo. Então, world é norte, sul, leste, oeste, local é esquerda, direita, frente, trás, cima e baixo. Então, nós temos essas propriedades aqui. Bem, agora que nós fizemos esse rig da porta, bastante simples, eu vou selecionar essa maçaneta e para voltá-la à rotação original eu pressiono Alt R. Nós temos, então, outras possibilidades. Um outro rig muito simples é um rig como esse aqui, em que eu preciso que esse elemento aqui, jamais desça para baixo desse plano. Então, se eu movê-lo para cá, ele vai sempre respeitar esse limite. Se eu mover o chão, ele também vai funcionar. Então, isso aqui é bom para fazer um elevador, por exemplo. Então, é uma propriedade em que a gente define uma restrição. Essa restrição está aqui nesse objeto cubo e é uma restrição do tipo floor, chão. Então, como ela funciona? Eu vou tirar essa restrição aqui e vou criar um cubo novamente. então, eu vou via shift A, vou criar um novo cubo e ele funciona, eu vou aplicar a escala dele, ele funciona da seguinte forma. Esse chão, ele é relativo a esse ponto médio dele. Então, se eu criar uma constraint do tipo floor e escolher esse objeto aqui, a gente vai ver que se eu mover o plano, ele vai atravessar até chegar ao centro do objeto e assim ele vai se mover. Logo, para que ele funcione corretamente, eu preciso mover esse ponto central ou esse ponto pivô aqui para a base. Então, para isso, eu seleciono no edit mode, eu pressiono 3, seleciono essa face, pressiono shift S, escolho o cursor para seleção para definir o cursor 3D aqui embaixo e agora aqui eu venho em objeto definir a origem para o cursor 3D. Isso faz agora com que a constraint floor funcione. Esse aqui é o outro rig bastante simples da gente fazer. Além disso, olha só, nós temos aqui um carro e que ao mover esse carro as rodas desse carro se movem e para que elas funcionem, então, a gente vai criar, não será uma constraint, embora seja possível fazer isso a partir de constraints, mas eu vou criar um outro tipo de objeto, eu vou excluir esse let's aqui por enquanto para que a gente veja como vai funcionar esse objeto. eu vou colocar essa roda aqui no espaço aqui do carro e eu quero fazer o seguinte, eu quero, ao mover esse carro para frente, eu quero que essa roda gire e mova-se para frente também. Então, olha só, quando eu venho aqui para a propriedade item ou item aqui no painel de propriedades cujo é a de numbers, percebam que essa propriedade de rotação no eixo y está roxa, isso ocorre porque nós temos aqui um driver ou um condutor, eu vou apagar o driver para que a gente veja agora que ao mover o objeto essa roda aqui permanece fixa, mas ela então, se eu vier aqui e pressionar selecionar a roda e mover aqui a propriedade de rotação do eixo y a gente vai ver que como essa roda tem o centro dela aqui mesmo o eixo y dela ou seja, rotações no eixo y faz com que ela gire para frente ou para trás logo, eu quero fazer com que a movimentação desse objeto conduza a rotação desse então, eu posso vir nessa propriedade da roda que é a que eu quero movimentar clico com o botão direito e peço para adicionar um driver e quando eu faço isso o blender vai aqui abrir uma janelinha que ela vai sumir mas a gente pode abri-la novamente mas ela permite editar essas propriedades caso ela suma eu posso clicar com o botão direito e vir aqui em editar o driver e eu quero fazer o seguinte eu quero então que a rotação desse objeto seja conduzida pela movimentação do carro então eu quero selecionar o carro venho aqui e seleciono o objeto carro e eu quero fazer então com que aqui a movimentação no eixo x a movimentação no eixo x então volto para editar o driver eu quero que x location ou seja a movimentação no eixo x conduza a variável var ou seja esse quadradinho aqui possui um valor que ele vai ser variável ou seja a partir da movimentação do carro esse valor aqui que eu posso chamar de qualquer coisa de carro por exemplo a variável carro vai ter o deslocamento no eixo x que aquilo inclusive vai dar esse valor é menos 970 e eu vou pegar esse valor de carro vou substituir aqui para essa expressão eu quero que a rotação no eixo y seja igual a carro mais ou talvez carro vezes 2 não sei vou colocar um valor arbitrário eu não vou lidar com a rotação precisa ainda porque a gente precisaria calcular radianos valor de pi aquela coisa toda então é só para demonstrar rapidamente como funciona um driver se eu colocar o valor de carro vezes 2 em que carro é o deslocamento no eixo x ao confirmar isso aqui quando eu movo o carro para frente a roda gira tanto para trás quanto para frente então já está funcionando de um jeito legal agora eu quero que além de girar a roda vá para frente também para isso eu posso criar um outro objeto que vai transformar esse objeto aqui ela pode ser filha do carro mas eu quero fazer uma outra coisa vejam aqui que eu posso mudar a forma dessa roda então eu vou colocar o meu cursor 3D aqui no centro da roda via shift A e eu vou criar um objeto chamado let's que a gente já viu como funciona opa ctrl Z eu vou antes de criar o let's eu vou colocar o meu cursor 3D aqui então shift S cursor para seleção agora sim shift A adiciono o let's e eu vou fazer com que esse let's seja filho do carro então com o let's selecionado seleciono o carro ctrl P e faço com que seja filho do carro então agora quando eu movo o carro o let's vai junto e eu quero fazer com que a roda seja filha do let's ctrl P object eu fiz isso aqui em etapas porque o let's ele é um objeto que ele permite a gente fazer essa relação de parentesco mas permite que a gente também faça aquelas subdivisões que a gente já viu na modelagem num vídeo anterior e isso aqui vai permitir que agora eu possa criar para essa roda um modificador let's né então eu tenho aqui um modificador do tipo let's que ele vai usar esse objeto e agora eu posso moldar esse objeto aqui para que essa roda por exemplo tenha um formato mais ovalado mais condizente aqui com o design desse carro então se eu quiser fazer com que essa roda seja mais oval e inclusive achatar ela aqui para indicar o contato com o chão eu faço algo parecido com isso aqui e agora a gente tem aqui se eu ocultar o let's a gente consegue ao movimentar o carro fazer com que a roda gire para frente ao mesmo tempo em que ela parece que o pneu está furado por exemplo a gente vai ver mais adiante como fazer o rigs mais complexo mas isso aqui indica então como a gente pode criar um condutor ou um driver a partir fazendo com que a propriedade de um objeto ou seja o deslocamento no eixo x modifique uma propriedade de um outro no caso aqui a rotação no eixo y e para finalizar a gente vai ver um outro tipo de objeto que é o objeto armature que é o objeto das armações esse objeto ele é muito útil porque ele permite criar cadeias mais complexas de objetos até então a gente viu cadeias muito simples de dois objetos três no máximo mas quando a gente precisa de uma cadeia mais complexa de objetos que se relacionem entre si vale a pena a gente criar esse tipo de objeto que a gente vai utilizar aqui como exemplo para a criação dessas pernas desse objeto desse personagem que só tem a parte de baixo então eu vou primeiro colocar o centro da minha seleção aqui com o cursor 3D para que eu possa criar agora via shift A esse tipo de objeto chamado armature para vocês é possível que esses três itens aqui não estejam disponíveis porque esses três itens são criados a partir de um add-on que é o é o rigify que ele já oferece algumas pré-definições de rigs por exemplo pássaro, gato, cavalo tubarão, lobo ou humanoide ou quadrúpede ou humanoide mesmo mas eu vou fazer o básico que eu vou criar um bone simples e a gente vai ver agora que esse objeto do tipo armature eu vou renomeá-lo para rig pernas e esse objeto ele é especial porque eu posso entrar no edit mode e modificar e fazer extrusões ou criar novos bones que vão permitir com que assim como as malhas possuem vértices as armatures possuem bones então esse aqui é o objeto rig pernas mas quando eu entro no edit mode eu posso criar esses objetos secundários além disso a gente vai ter um outro modo que ele é exclusivo dos objetos armature que é o modo pose que é o modo que vai permitir a gente animar a armature então eu vou fazer um ctrl z aqui para definir essa transformação inicial e eu vou fazer o seguinte eu quero que esse bone aqui fique aqui em cima mesmo então eu vou movê-lo aqui no eixo z porque esse bone vai controlar o quadril então esse bone aqui eu vou pressionar F2 e chamá-lo de quadril e a gente pode ver que ao selecionar a aba de armature a gente vai poder controlar como esses objetos são vistos os bones podem ser vistos como octaedro como sticks ou pedaço de pau ou b-bone que a gente vai ver posteriormente que os bones no blend eles podem ser subdivididos então o b-bone permite a gente ver isso envelope ou wire nenhuma dessas visualizações muda o comportamento tá então independente da visualização a armature vai se transformar vai se comportar da mesma forma eu vou ligar aqui a propriedade nome que a gente vai ver o nome de cada bone e in front que vai permitir que a gente veja esse bone olha só mesmo que ele esteja aqui dentro da malha a gente vai ver ele como se fosse uma visão em raio X isso aqui então vai permitir que eu crie alguns bones eu vou fazer uma extrusão a partir daqui de baixo então eu posso selecionar o bone como um todo ou uma dessas pontinhas eu vou selecionar aqui embaixo e vou pressionar R para fazer uma extrusão porque eu vou agora chamar isso aqui de quadril ponto left ponto L e vou criar um outro aqui ctrl Z vou venho aqui e fazer uma outra extrusão e vou chamar esse aqui de quadril ponto R de right de direita então nós temos os bones com o mesmo nome só que com ponto L e ponto R isso aqui é útil porque olha só se eu selecionar agora essa armature e pedir para que ela seja espelhada a gente vai conseguir fazer com que esse objeto funcione de uma maneira correta então pessoal aqui eu criei essas definições aqui ponto R e ponto L porque se a gente ligar essa propriedade aqui em cima que é o espelhamento no eixo X o blender ele vai identificar que o L é esquerda o R é direita e logo ao mover um item o outro vai ser movido automaticamente então isso aqui vai facilitar a nossa construção então eu vou colocar esses bones do quadril corretamente e agora eu vou criar novos bones eu vou fazer uma extrusão aqui e vou chamar isso aqui vai ser a perna isso aqui vai ser a canela e isso aqui vai ser o pé então eu trago para cá e eu vou movimentar isso aqui no eixo Y e vamos supor que isso aqui está muito legal então quando eu termino essa a criação desses controles aqui eu posso inclusive renomear isso aqui eu vou chamar isso aqui de perna ponto left canela ponto 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 left e pé ponto left assim como os equivalentes da direita porque agora a gente pode movimentar este conjunto de itens aqui e transpor essa movimentação para o personagem então eu posso agora saio do edit mode eu seleciono meu personagem shift seleciono armature e pressiono ctrl p e o blender vai oferecer agora um conjunto novo de opções além de fazer a relação de parentesco com o objeto a gente pode criar a deformação da armature e a gente pode inclusive pedir para o blender fazer o cálculo dos pesos automáticos o que significa isso quando eu faço isso o blender vai tentar olhar cada bone desse aqui e analisar a nossa malha para dizer que essa região da malha vai ser controlada pela perna L essa pela canela L e assim por diante e o que são esses pesos esses pesos são propriedades da malha que a gente vê aqui e olha só quando a gente vem na aqui na na aba object data properties a gente tem aqui esses vertex groups que a gente já viu muito rapidamente mas que são grupos de vértices ou seja se a gente entrar no edit mode aqui e eu pedir para selecionar agora um grupo do quadril ele não vai selecionar nada mas vamos aqui no perna olha só no perna L quando eu peço para selecionar ele vai selecionar um conjunto de vértices que ele já identificou que estão próximos aqui desse bone e o que o blender fez foi essa atribuição de pesos ou seja aqui para as malhas nós temos a opção de weight painting ou seja pintura de pesos cada um desses bones agora tem um nome e eles e o blender atribuiu automaticamente então alguns pesos e a gente consegue ver o azul é zero influência e o vermelho é 100% de influência esses pesos podem ser editados mas vamos ver o que o blender já fez automaticamente aqui quando a gente vem agora sai do modo weight painting seleciona a armature e vem no modo pose a gente vai ver que ao movimentar esses controles agora olha só o as pernas vão ser movidas de modo correspondente aqui com os bones que a gente criou tudo bem que esse rig está esquisito estou fazendo bem rapidinho só para a gente ver como que funciona e para finalizar nós temos aqui uma propriedade que o funcionamento desses bones ele ocorre pela cinemática direta ou seja nós temos aqui uma hierarquia de bones em que a base indica o ponto de rotação a a parte mais estreita significa a extremidade né e a relação entre eles se faz da seguinte forma esse bone é filho desse que é filho desse que é filho desse assim por diante esse é filho desse que é filho desse que é filho desse quando eu movimento o bone no topo da cadeia eu movimento os filhos então esse aqui movimenta todos para baixo esse aqui movimenta todos para baixo e assim por diante até esse aqui que não tem filhos isso aqui é a cinemática direta nós temos uma propriedade entretanto que se chama cinemática inversa que a gente pode fazer com que os filhos movimentem os pais logo essa cinemática ela é uma restrição eu posso criar essa restrição vindo aqui na aba de constraints de bones se eu procurar aqui nós temos inverse kinematics ou seja cinemática inversa e ao aplicar a esse objeto olha só a gente vê que ele mudou de cor e agora eu posso ao mover ele eu movo o resto e eu posso inclusive definir um comprimento de cadeia aqui ou seja esse bone aqui vai movimentar apenas a perna não vai movimentar o quadril e nós podemos também fazer o seguinte a gente vai mais adiante ver rigs mais complexos mas então nós temos aqui um rig que ele vai permitir o controle da perna a partir do filho eu posso remover essa constraint e criar essa constraint aqui na canela por exemplo a cinemática inversa é algo tão comum que existe um atalho para ela que é o shift i então o shift i quando a gente coloca aqui ou um alvo vazio ou sem alvo vou escolher sem alvo ele cria aqui essa constraint que vai permitir que a gente mexa a canela com vou colocar aqui um comprimento de dois ossos para essa cadeia e eu consigo mover aqui a perna e movo o pé separadamente e vou deixar muito claro para vocês que isso aqui não é um bom rig isso aqui é um rig horrível mas isso aqui vai permitir que vocês vejam como é que funciona basicamente esse tipo de controle então nós temos aqui um bom de cinemática inversa que a gente pode inclusive criar alvos como a gente já viu se eu pressionar shift i e pedir com um alvo vazio agora a gente vai movimentar essa perna de modo indireto se eu selecionar o objeto vazio e movê-lo agora sim eu preciso travar os desmarcar essa opção para que eu possa selecionar o objeto vazio quando eu seleciono então o objeto vazio então essa cadeia de bônus vai ficar sempre apontando para esse objeto vazio então é isso que a cinemática inversa faz ela faz com que os bônus filho controlem os superiores da cadeia e eu posso usar um alvo para isso então eu posso fazer a mesma coisa aqui então shift i crio um alvo e agora a gente tem então inclusive eu vou determinar essa ação aqui para apenas dois bônus da cadeia senão ele vai até lá em cima e agora a gente tem então dois duas pernas editáveis a gente vai ver mais adiante como fazer uma muito melhor do que isso aqui então isso aqui não é um rig próprio para animação ainda é apenas para demonstração mas eu acredito que já deva ser suficiente para que vocês compreendam os princípios eu vou deixar esse arquivo de exemplo lá disponível no Moodle e na próxima aula então a gente vai ver como aplicar esses fundamentos no Luxo Júnior tá bem? então obrigado e até a próxima aula pessoal